Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar falando sobre combinação minária. A gente vai fazer uma série de vídeos sobre esse tipo de análise, né? Já que a gente vem trabalhando muito com hidráulica, pneumática, agora CLP também, é importante a gente ter conhecimento sobre essas lógicas funcionais. A primeira que a gente vai estar analisando é a lógica E. Então, aí tem alguns exemplos. A gente vai apresentar esses exemplos em simulação. Então, CLP, pneumática, eletricidade, enfim. Então, aqui no caso, a lógica E significa justamente ter uma entrada e outra entrada para ter uma condição lógica de saída positiva. Então, se você observar aqui esse primeiro exemplo, a gente tem aqui essa indicação que está aqui indicando E1 e E2. As duas sendo condições verdadeiras, a gente tem uma condição verdadeira de saída apenas dessa forma, ou seja, uma e outra. Então, se a gente tiver apenas uma de cada, não tem uma condição verdadeira de saída ou se não tiver nenhuma, também não tem uma condição verdadeira, apenas as duas. Aqui na tabela verdade, a gente tem aqui a indicação, ou seja, se E1 for negativo, E2 negativo, condição zero na saída, ou seja, condição negativa. E1 negativo, E2 positivo, também condição zero na saída. E1 positivo, E2 negativo, condição zero também, e apenas a condição será positiva, tanto se E1 quanto E2 forem positivos. Então, aqui a gente tem uma saída ok. Esse sistema pode ser aplicado a várias lógicas. Aqui a gente tem válvula E para a pneumática, aqui a indicação dela, da válvula E. E aqui ao lado da parte de eletricidade, também, ou seja, para alimentar essa lâmpada aqui, a gente só vai conseguir fechar o contato do contator, ou seja, fechar a bobina aqui embaixo. Se a gente tiver tanta condição lógica na primeira, é 1 quanto é 2. Então, tem que ter as duas para poder fechar a sequência e poder alimentar aqui a bobina e fechar o contato aqui do contator e dar a condição verdade aí para acender a lâmpada, a saída do elemento. Então, a gente vai fazer uma série de vídeos aí simulando isso, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!